Item 20, processos 48.500, 39.33.2014.58, 39.34.2014.1 e 39.73.2014.8 Autorização para Boa Vista e Energia e S.A. implantar e explorar as UTS Novo Paraíso, Distrito, Bloco Soenerge e Monte Cristo, localizado no município de Caracaraí e Boa Vista, no estado de Roraima. Diretor e relator, doutor Tiago Corrêa. Em 12 de dezembro de 2014, por meio da carta 69, a empresa Boa Vista e Energia solicitou a autorização para explorar as usinas termoelétricas Novo Paraíso, Distrito Soenerge e Monte Cristo, as quais possuem despacho de requerimento de autorga, DRO, conforme descrito na tabela 1, encaminhando parte dos documentos necessários à instrução dos correspondentes processos e complementada entre os meses de janeiro de 2015. Aqui a gente colaciona os dados técnicos das UTS, com a potência líquida de 12 MB para Novo Paraíso, 20 MB para Distrito Soenerge e 97,100 para Monte Cristo. Nos termos estabelecidos na Resolução Normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, o DRO confere aos seus titulares o direito para implantação da correspondente empreendimento, limitando o início de sua operação em teste, a emissão do competente ato de autorga ou em análise. As características técnicas das centrais termoelétricas foram retificadas em relação àquelas apresentadas no registro de requerimento de autorga, uma vez que não foram apontadas inicialmente as unidades geradoras de contingência. A tabela 2, a seguir, apresenta as informações referentes aos empreendimentos a serem otorgados. Então, os valores retificados, com a potência instalada maior e a potência líquida, igual àquela potência lá que a gente já tinha informado na tabela anterior. Esses empreendimentos não comercializaram energia elétrica no ambiente de contratação regulada, entretanto, integram um conjunto de usinas que serão implantadas em caráter excepcional, cuja dispensa de licitação se deu pelo meio da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 6, de 6 de dezembro de 2014. Em 30 de março de 2015, foi sorteado o diretor relator. Por meio da nota técnica 252 de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação deste colegiado. É o relatório. Procuradoria. O PGE apreciou as minutos de resoluções autorizativas que otorgam a exploração das UTS sobre o regime de produção independente de energia elétrica. Entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Em 5 de novembro de 2013, o Ministério de Minas e Energia emitiu a portaria 396, a qual indica a Boa Vista e Energia como agente responsável pela realização de chamada pública para a contratação emergencial de energia e potência elétrica de agente vendedor, bem como aluguel ou aquisição de unidades de geração de energia elétrica para operação pelos próprios agentes de distribuição, nos termos do artigo 9º, inciso 3 do Decreto 7.246, de 2010. Destaca-se, portanto, que a Boa Vista e Energia, por deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e pela portaria MME nº 6, de janeiro de 2014, teve reconhecida a necessidade emergencial de manter a disponibilidade 60 MW atuais de potência contratada após o prazo da portaria MME nº 58, de 10 de fevereiro de 2010, além da ampliação temporária de potência a ser contratada para 170,8 MW em 2014 e 189,1 MW em 2015, conforme a portaria 396, de 2013. A portaria nº 6, de 14, estabeleceu nos seus artigos 1º, que reconhece a inviabilidade de realização de licitação prevista no artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto 7.246, em razão da permanência de emergencialidade para a contratação de geração conforme a deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para a continuidade da disponibilidade de 60 MW após o prazo previsto na portaria 58 e até a efetiva interligação da lei de transmissão entre Manaus e Boa Vista, aquela que a gente também é recorrente, e algumas deliberações nossas em relação ao atraso dela. E o prazo para a contratação da disponibilidade atual e nova será até a efetiva interligação do sistema isolado de Boa Vista ao sistema interligado nacional, conforme a portaria 258, com a manutenção dos atuais 60 MW, e além desses 60 MW, mais 110 de disponibilidade de potência a serem contratados até em 2014, e além dos 170,8 contratados em 2014, mais 18,13 em 2015, totalizando então 189,1 MW. É importante destacar que a Boa Vista Energia solicitou a autórgica de 131,640 kW de capacidade instalada, apesar de estar previsto na portaria número 6, a ampliação de até 129.100 de potência contratada. No entanto, temos que ponderar que a potência que realmente será injetada no sistema elétrico é de 129.100, o que corresponde à potência líquida dos empreendimentos. A superintendência de concessão e autorização de geração entende ser razoável acertar o pleito e verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, jurídicas e fiscais para Boa Vista Energia, porém, no ato da emissão da nota técnica nº 252, de 2017 de abril de 2015, a concessionária estava inadimplente com as obrigações intersetoriais no sistema de controle de adimplência dos agentes de mercado. Por tarrauzão, nos termos da resolução 3.9.0 de 2009, a SCG não recomendou a aprovação da solicitação. Em 7 de maio de 2015, foi consultado novamente o cadastro na adimplência do setor elétrico, administrado por esta agência, e identificou-se que não consta na adimplência relativa às obrigações setoriais da empresa Boa Vista Energia para com o setor elétrico. Quanto às instalações de transmissão de interesse restrito das referências centrais termoelétricas, foram encaminhadas à SCG as seguintes informações de acesso e contrato. Então, aqui a tabela 2 traz as informações do sistema de interesse restrito. Então, pelo exposto e considerando que consta no processo 48500-003933-2014-58, 48500-003934-2014-01, 48500-003973-2014-08, especialmente porque também a inadimplência foi derrubada, considerando-se como inadimplente, voto pelas emissões de resoluções autorizativas nas formas das minutos e anexas que visam otorgar à empresa Boa Vista Energia a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Novo Paraíso, no município de Caracaraí, a UTE Distrito Bloco Energy e a UTE Monte Cristo, no município de Boa Vista, localizadas no estado de Roraima, com respectivamente 13.120 kW, 21.320 kW e 97.200 kW de potência instalada e 12.000 kW, 20.000 kW e 97.100 kW de potência líquida, sobre o regime de produção independente de energia elétrica, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução transativa que visa otorgar à empresa Boa Vista Energia a implantação e exploração das usinas termoelétricas mencionadas pelo relator, com as respectivas potências e potências líquidas já indicadas.